Receita antiga e esquecida por todos. Misture fermento com arroz. Eu adorei o resultado. Em uma panela média, comece adicionando uma xícara de chá de 200 ml de arroz branco. Em seguida, acrescente 3 xícaras de chá de água. Acenda o fogo em potência média e deixe cozinhar até a água ferver. Quando isso acontecer, tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar até a água secar quase por completo. Esse é o ponto ideal. Você pode apagar o fogo e passar todo esse arroz para dentro de uma tigela grande. Deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em uma tigela pequena, acrescente 100 ml de leite em temperatura ambiente, 3 colheres de chá de açúcar cristal, 1 colher de chá de fermento biológico seco e misture até o fermento dissolver. Após ter feito isso e ter passado o tempo de descanso do arroz, acrescente a mistura que preparamos na tigela, meia colher de chá de sal e misture até homogenizar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Depois disso, acrescente aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo peneirada e continue misturando. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Quando não conseguir misturar com a colher, comece a sovar com as mãos até agregar toda a farinha. Por fim, acrescente 2 colheres de sopa de óleo vegetal e sove para agregar. Agora cubra a tigela com plástico filme e deixe a massa crescer por 1 hora. Após ter passado esse tempo e a massa ter dobrado de tamanho, retire da tigela e passe para uma assadeira untada com papel manteiga. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Cubra com um pano e deixe crescer por mais 15 minutos. Depois desse tempo, leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 1 hora. Esse é o ponto ideal. Aquela receita está pronta. Você pode passar um cafezinho, pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!